Presidente P.U.D.D. Silvestre Safir Subat Quintana e a Campo Ladi Suaiha Tete, o P.U.D.D. se torna o P.U.D.D. para a agricultura. O P.U.D.D. considera o P.U.D.D. Membro-Guberno, como viajar estrangeiro, barak liu, negastar o povo nian. Também o P.U.D.D. forma-Guberno, se proteja o poder de moristia. Mandela Rehman, que era oposto. O P.U.D.D., se recupera o P.U.D.D., o P.U.D.D., o P.U.D.D., emin事es irlandeses, os diretores. Mas é só isso que eles têm e os que eles têm. O Timor-Leste precisa proteger. Protege os diretores, para que ele não vá para morrer. Ainda bem, depois ele vai para ele. O Timor-Leste, eles nunca mais têm os diretores. Eles sempre têm os diretores. E eles já vão para o que eles eles vão. Além disso, os diretores vão para o que eles são. Os diretores sempre não querem que eles sejam em lei. Os diretores vão para o Timor. Os diretores vão para o Timor. Vamos em Timor, saibam estrangeiros. E te matem na fatia. Também, volta para o PUDD. Volta para o PUDD, pelo menos o PUDD é o programa aliado para o Itabonciar. Não vai! Quando a gente pode ter confiança para o PUDD, ele é um parlamentar que tem, né? Mas a gente pode ter uma base de agricultura, pesca, no nosso pecuário. Sua é precisa, cunha e farina para. Cunha e farina para. A gente pode ter, né? Material básico, ato transfer, vai, né? Para a gente vai pagar cerveza? Material à hija. E farina rasca. Só se deve ter o colo a neva. Alguno é pratico a laos teóra. Tá, vai da neva. Quando o teóra de, quando o coca, a cara casa ele é um, ele é um agricultor, ele é um, 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 ele é um. Se você for, você for, o benefício é bom para o povo. Se você for, você for. E ainda faz o programa, quando você for confiança para o PUDD, o PUDD vai fazer a pecuária. Quando o PUDD tem confiança, o PUDD vai fazer a pecuária. O PUDD vai fazer a pecuária comparativa com o PUDD. O PUDD é o que está fazendo. PUDD se adiamos a qualidade da área de pesca, mas não merece importar o PUDD no Sino n kg na الإstas. Mas o PUDD, o PUDD que não tem aquilo que faz o PUDD. PUDD, antes, o PUDD... ... do PUDD eu... ... do PUDD. ... do PUDD... ... do PUDD... você vai fazer a alternativa com o PUDD... ... e experiência pessoal. Eu não tenho uma forma... não tenho facilidade... ... do PUDD... ...ão inserca... ... não tenho... ... não tenho... Não sei quando o govêner já tem aí. Nós dizemos que o governo lhe arrumou para ser uma pesquisa e ser uma qualidade de pesquisa. Então, o Timor-Leste está em Icon, lá precisa em Noro Icon e os indoneses estão em Timor. Falei agora, com a notícia, o Timor-Leste é a Sina, acordo com a Icon Maran e os raios e os faibas sexta-vazica. Os são humanos! Ainda não, os raios, os raios, os raios... Os raios! Os raios e os raios. E eles estão no Brasil e os raios. Os raios e os raios, os raios e os raios. Eles estão em importação. a importação. A importação, o que vai sair é uma necessidade de tomar Itaquiak na fatidinha. Itaússica, Ita e Ita, na fatidinha. Ita maram tamamai, balum do doctena. Agora, quando Ita e Ita, será sempre a Bahia, Campo Alorneba, depois vai para Ita Bot, Sira. Não sabe o que é Ita fresco. Mas é, o governo Bucarazzi. Rola! Rola! Entretanto, antes de rematar a campanha e a Campo Alarizuai, presidente PUDD nos encoraja a militante Sira, Lilio Joventuri, a manter na fatidinha matemática e o município de Cobalima, não devem exercer o voto com qualidade da PUDD no novo sucesso da edição parlamentar NBCE realiza dia 21 de maio TINANÉ. Muito bem.